Música Hoje iremos abordar um caso mais sério e triste, no qual todos devemos nos conscientizar, as queimadas. Música Aqui estamos em Curitiba e podemos avistar uma queimada em Piracuara, região metropolitana. Vejam como a fumaça e a poluição se espalham e podem ser sentidas a quilômetros de distância. Música Mais de perto podemos perceber como a fumaça se espalha por uma grande área, pegando vários bairros. No inverno, em que o clima é mais seco e chuvas mais escassas, a vegetação se torna suscetível às queimadas, na qual causam imensuráveis prejuízos. As queimadas, junto com os desmatamentos, são os principais problemas ambientais. Os impactos ambientais causados pelas queimadas, além da perda material, temos também consequências para a vida humana. O grau e quantidade de elementos tóxicos presentes nas fumaças, como o carbono e enxofre, afetam o organismo humano, provocando infecções do sistema respiratório, vermelhidão, alergia na pele, irritação nos olhos e garganta, asmas, bronquite, entre outros. Aqui vocês podem ver como a fumaça e poluição já se espalhou por vários e vários quilômetros à frente em pouco tempo. Agora estamos chegando mais perto do foco da queimada. As queimadas têm grande participação no efeito estufa. É o segundo maior causador desse problema, ficando atrás somente das emissões de gases provenientes dos veículos automotores. Durante a queima acontece uma intensa liberação de dióxicos de carbono, que chega à atmosfera. Dessa forma acontece um agravamento do efeito estufa e, consequentemente, do aquecimento global. Como podemos ver, o auge do fogo já passou. Vejo como ficou a mata totalmente queimada. Reparem que, mesmo onde o fogo já queimou tudo e, teoricamente, se apagou, como continua a sair fumaça de vários pontos. Além do calor excessivo que sai, mesmo do local já queimado. As queimadas geralmente ocorrem de forma criminosa ou acidental, como quando a pessoa joga uma bituca de cigarro na mata, acostamentos de estradas, terrenos baldios e etc. Algumas pessoas também utilizam o fogo na queimada de lixo doméstico e limpeza de lotes baldios. E com os ventos fortes, as chamas se espalham sem controle. Agora podemos ver o fogo sem controle devastando a mata e a quantidade de fumaça e poluição sendo liberada no ar. Isso que já está quase se apagando. Depois de ter queimado toda essa enorme área que vocês estão vendo. Somente 1% das causas de queimadas são naturais, como, por exemplo, os raios. Não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal. Aqui podemos ver, ou melhor, não conseguimos enxergar muita coisa. Por isso precisamos nos conscientizar. Não jogar bitucas e cigarros e também não queimar lixo. Lembrando que 99% das causas das queimadas são ocasionadas por ações humanas. Novamente, a imagem da queimada sendo avistada a quilômetros de distância. Onde a fumaça ainda não chegou, está tudo lindo. Mas à direita já é possível ver a nuvem negra de fumaça chegando. Lamentável. 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 Lamentável.